O festejo de Nossa Senhora dos Remédios, depois de nove dias, foi encerrado nesse domingo. Uma missa celebrada por Dom Sebastião Lima Duarte, na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, marcou o ponto alto do festejo. Nossa Senhora dos Remédios. Remédios foi um título que remonta ao século XIII, quando os padres, chamados padres trinitários, que receberam do Papa uma missão importante, que era resgatar os cristãos que estavam presos sobre os turcos muçulmanos, naquele período ali que nós sabemos que era um período de muitas dificuldades, inclusive conflitos, guerras, e muitos cristãos eram presos. Então eles imploraram a Nossa Senhora, dizendo, Nossa Senhora, ajude a gente. Se a Senhora nos ajudar, nós vamos conseguir libertar mais cristãos que estão presos. E aí pegaram uma bolsinha e colocaram na mão de Nossa Senhora. E depois ali, é claro que não foi Nossa Senhora que deu dinheiro, mas as pessoas se motivaram e eles tiveram recursos suficientes para continuar a obra. E a partir daí ficou esse título de Nossa Senhora dos Remédios. O festejo também teve o empenho de Coroinhas e da Infância Missionária, grupo criado há três anos em Caxias, mas que já existe há mais de 177 anos no mundo. Encerramos hoje com essa celebração, a celebração transmitida para toda a diocese de Caxias e nossas crianças conectadas assistindo. Quem participou do festejo foi agradecer a Nossa Senhora dos Remédios pelas graças alcançadas. Só agradecer a Nossa Senhora por tudo, que graças a Deus estamos bem de saúde. Aí só temos que falar que agradecer. Ela é bem importante. Há algum tempo eu passei por um tempo meio que triste, que foi o falecimento do meu pai, há uns cinco anos atrás mais ou menos. E aí foi quando eu fiquei mais próximo de Deus. E a Infância Missionária me ajudou e muito. O bispo também fez questão de rezar e pedir a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios para que os efeitos da pandemia sejam amenizados e todos possam sair o quanto antes desse momento desafiador para a sociedade. Já que ela é Nossa Senhora dos Remédios, que possa também interceder pelos cientistas e pelos pesquisadores para que encontrem uma vacina que de fato venha imunizar a população do mundo inteiro. E que ela também nos afaste dos males da pandemia que são muitos e a gente está sofrendo muito por isso também. Então, vamos lá.